Música 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 Fala pessoal Beleza O Fica e estarei vindo a Mais um vídeo E como pessoal Hoje estamos aqui novamente na série de Dimensão X E bem galerinha estamos aqui no nosso episódio Número 29 Caraca mano Episódio 31 Mês de vídeo já pra vocês dimensão X né bom então se vocês Querem mais um mês mais dois meses Mais três meses dimensão X galera Não esqueçam de avaliar o vídeo Com o seu like que é muito importante Mesmo pro vídeo e para o canal Beleza então mano já larga esse Tapão do like aí embaixo porque não custa Nada pra vocês e me ajuda pra Caramba beleza galerinha Então vamos lá né bom No dia episódio a gente começou a evoluir o nosso Gligar evoluiu o nosso Metagross O nosso Metang pra Metagross né Então a gente foi um episódio muito produtivo Episódio passado mas eu tô em busca Ei meu Deus do céu sai de mim O Larvitar Não força a barra não filhão Eu gosto tanto de você como Pokémon Um Zoroark Errei Deixa eu ver se ele é forte Vamos lá vamos ver Ai eu matei ele com um hit Ei ei eu matei ele com um hit Ei eu matei ele com um hit Eu matei ele com um hit Mas ok né ok 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 Olha o que você é cara Será que você é forte? Vamos ver Vamos ver Focus Blast Ember É você é forte e até cara Hum Nossa Ah matei Entendi Entendi Matei ele com um hit Entendi Entendi Não entendi Entendi Litwick Beleza Bom vamos atrás de Pokémons novos aqui velho Eu queria sei lá pegar um Pokémon meio diferente nesse episódio Mas nem eu sei que Pokémon que eu quero pegar tá ligado Galera Quiserem que eu pegue qualquer tipo de Pokémon velho Comentem aí embaixo alguns tipos de Pokémons Que eu posso vir aqui pegar numa boa beleza galerinha Então é só você comentar aí que eu venho aqui e pego pra vocês beleza Então fiquem tranquilos aí galera ok Beleza Vamos Mano aqui não vai ter Pokémon porque Tá coisado velho Tá tipo essas Esses meteoritos Esses negócios aí no negócio Então não vai dar muito em nada tá ligado Então vamos por aqui ó Vamos por aqui E deve ter alguma coisa Um Raticate Mano o Raticate mano me dá tanta agonia Olhar pra ele sabia cara Parece que tem uma ratazana perto de mim tá ligado Mas reparado sei lá .... Ou um Boss Um Boss Um Boss Quê Quê Volta beleza Jogar o Gligar Nossa, como que eu errei Um bagulho gigante desse Aí, beleza Nossa, 85 Meu Deus Matei com um hit O que que veio? Max Potion, Lich Berry Skill Swap e uma Orb Caraca, tá complicado Adivinha essa Master Ball, hein, cara Caraca, galera, já faz alguns episódios Que a gente tá atrás dessa Master Ball Que a gente não consegue Oh, Knockdown, é o Knockdown, não é? É o Knockdown Nossa, será que ele é forte? Vamos dar uma olhada Nossa O que que ele usou? Usou pro ar Ele é fortinho, hein Psique Beleza, acho que eu vou pegar ele Acho que eu vou pegar ele, mano, falar pra você Falar pra você que eu acho que eu vou pegar o Knockdown, mano Vou pegar ele? Eu vou jogar Pokébola Vou jogar Pokébola, mano West e o Knockdown Vamos ver se a gente consegue pegar Vamos lá, galera Deixa o like pra gente pegar esse Knockdown Level 50 e pouco Vamos lá Vamos lá, vamos lá Peguei Peguei Boa, galerinha Pegamos Boa, velho Linda, 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 linda Depois eu posso vir aqui Trocar os ataques do Knockdown Na verdade eu vou fazer isso agora, velho Vou fazer isso agora Vou dar um barraquio aqui Vou dar barraquio Vou nascer aqui em casa Vou vir aqui Vou realar os meus Pokémonzinhos que estão comigo aqui, né Reala, reala, reala Reala, reala, reala Beleza Agora vamos pegar o Knockdown Nossa, olha que bonitinho que ele fica Eu vou trocar pelo Gligar, velho Será que dá pra voar em cima dele? Acho que não, né Acho que ele é muito pequenininho pra se voar Será que dá? Vamos testar Vamos testar Dá pra voar Dá pra voar Boa 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 Deixa eu ver ele aqui O que ele tem Moves Ele tem Confusion O Pro War Ele tem alguma coisa E Sky Attack Nossa, olha esse Sky Attack Que forte que ele é, velho Meu pai Nossa, ele é bom Olha isso Ele, nossa Linda, 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 galera Foi uma ótima pegada Eu acho O Pokémon Go do Ash, velho O Ash tinha um dele Eu lembro que o Ash tinha um Knockdown, velho Era muito louco o Knockdown Gostava pra caramba dele no desenho Deixa eu pôr aqui o Knockdown Que eu vou lá Voar Naquela vila lá Olha que da hora Eu vou no cinema do Knockdown, velho Que louco Olha que louco Eu vou no cinema do Knockdown Olha que louco Caraca, velho Tá, onde que é a vila? A vila é Mamma minha Mamma minha Mamma minha A vila é Ali Isso daqui é um boss Isso daqui é um boss Não, isso daqui é um cogumelo Não é um boss Não é um boss Muito menos um Pokémon É apenas um cogumelo Ok, né Eu supero Eu supero Eu supero Beleza Nossa, os caras devastaram aqui também, né, velho Devastaram essa vila aqui Vamos ver Beleza Vamos clicar aqui Clica no Knockdown Beleza Vamos ver o ataque que ele tem Reflect Não dá nada Take Down Air Slash Não é tão bom O stack aqui é bom, hein, velho Hum Desenho Eu vou pôr isso daqui Vou pôr no lugar Isso daqui Beleza Vou pegar ele de novo aqui Hum Oitenta, velho Oitenta Acho que eu vou pôr no lugar Isso daqui, hein, velho Isso Isso, isso, isso Beleza, beleza Oitenta 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 Não, eu vou ficar com esses ataques aqui mesmo Eu acho que ele ia ficar forte assim, velho Eu acho que ele ia ficar forte dessa maneira, mano Vamos testar nosso Pokémon novo aqui Em algum Pokémon level mais alto aqui Vamos testar ele agora Nossa, olha o tanto de coisa, mano Eu vou fazer uma Vou recolher isso daqui Eu vou recolher Vou sair recolhendo, mano Recolhe, recolhe Então Mano Aqui tô batalhando contra o quê? Contra um Minion, velho Eu não gosto do Minion, velho Eu não gosto do Minion, juro Não gosto, velho Não acho um Pokémon da hora Tipo, é da horinha Mas eu não curto, tá ligado? Não sou muito fã Beleza Já pegamos bastante, vai Pegamos bastante Põe aqui dentro Beleza Vamos testar agora Contra algum Pokémon level alto Olha essa rapidez Ó, 56 Vai, esse daqui mesmo Vai Eita, o que aconteceu? Ixi, será que eu caí, velho? Eita Eita, o servidor caiu Eita Bom, galera Retornei aqui Infelizmente Minha internet caiu Minha internet tá um mojo Hoje, velho Um mojo Pense em um mojo, mano Agora multiplica por 98, velho Beleza Tudo bem, tudo bem Tá meio lag ainda Mas tudo bem Tudo bem Vamos gravar Porque senão daqui a pouco Mano Isso é fora Isso é fora Isso é fora Nossa, tá um lagzinho Olha pro céu Pega na mão de Deus e vai, mano Olha pro céu Pega na mão de Deus e vai É assim, mano É assim É assim o negócio Vai, vai Vai que tá tendo Vai, vai, vai Boa, 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 boa É só um pouquinho É só quando entra mesmo Que é ficar um pouquinho de lag mesmo Isso é normal Em qualquer servidor, tá, galerinha? Em qualquer servidor É normal isso Beleza Bom, vamos dar uma olhada aqui Eu precisava de algum pokémon forte, velho Ele tá dando um lag, mano Desgrenhento, velho Calma, calma, calma Parou, 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 parou Parou, parou, parou Beleza Beleza, tá tudo certo agora Tudo certo Eu acho, né Eu acho Eu espero que esteja Vamos testar aqui nesses pokémons aqui Vamos ver que ele é o que eles são Uns 50 Vamos testar nele Ótimo Ótimo, eu errei Ótimo, eu errei de novo Ótimo, eu errei de novo Caraca Caraca, meu Aí, foi, 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 foi Vamos usar esse daqui Nossa, boa Nossa, ele é forte Nossa, ele é muito forte Ele é muito forte, galera Ele é muito forte, cara Nossa, eu acho que o Noctown, galera Vai estar na nossa equipe Com certeza, hein, velho Eu acho que ele vai ganhar um espacinho aqui Na nossa equipe, hein, velho Falar pra vocês que eu gostei dele Eu gostei dele pra caramba Galera, digam aí nos comentários Vocês querem o Noctown na minha equipe? Sim ou não, mano Que eu gostei dele E eu gostei Eu particularmente acho que vou colocar ele, mano Na minha equipe, velho Na moral Que por enquanto Nossa, ele é que bizarro, cara Olha a água, que bizarro Eu tô lagado Pior que nem eu tô tão, velho Só tipo aquele lagzinho Másico de internet, mas Caraca, meu Caraca, velho Nossa, eu curti Juro que eu curti O Noctown na minha equipe, velho Nossa senhora Eu curti pra caramba Por enquanto A minha equipe tá Tá mais ou menos assim mesmo, ó O Blazgen O Tiretard O Gengar O Venossauro O Mata-Gross E o Coisa Eu precisava de um Pokémon de água, né, velho Mas qual que eu tiraria? O Tiretard? Será? O Leão Boss? O Leão Boss é um Pokémon mesmo Maril, mano Maril, velho Nossa, daqui dá pra coisar Dá pra fazer Oh, eu consigo colocar Nossa Consegui colocar outros ataques nele, velho Nossa, olha o ataque que eu vou colocar nele Olha o ataque You can't play Ele não aprendeu? Putz Ele não aprendeu O que que ele tem que pegar? O que que ele tem que fazer? Custe Hum 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 Hum, eu entendi Cada coisa vai Tipo, nossa Entendi, entendi, entendi Vamos ver o que isso daqui Que ele pode aprender aqui Vamos ver Hum Aqui não aprende nada Aqui não aprende nada Cancela Vamos ver o que esse cara aqui Que ele pode aprender Hum Nossa Hum Nossa O que que é aquela pedra, velho? Nossa O que é aquela pedra, velho? Vamos abrir aqui Options Recipe Enable Que pedra que é aquela, velho? Que pedra que é aquela? Que pedra que é aquela? Calma, calma, calma Deixa eu dar uma olhada Hum Caraca, galera Eu acho que eu posso ter Descoberto uma coisa Muito bom pra gente, velho Uma coisa que vai Tipo, dar uns ataques Muito violentos Pro nosso Pokémon, velho Nossa, mano Duro que eu não sei O nome daquela pedrinha, velho Que raiva, meu Que raiva Será que é isso daqui? Hum Parecia meio que alguma Ice Não sei Parecia meio Isso Não sei Não sei Tá, beleza Nossa, depois eu vou fazer isso Nos meus Pokémon Deixa eu fazer um negócio aqui, ó Por exemplo O Ganger O que ele pode aprender aqui? Deixa eu desabilitar aqui Disable Ele pode aprender o Ultra Red Ele aperta os... Pro... Pro... Que da hora, velho Que louco, mano Curti pra... Nossa, olha aqui, mano Olha os ataques Que eles podem aprender, velho Vamos ver o Metagross Ultra Red Water Não sei o que Esse aqui não vai ganhar Ataque tão bom Noctum Pode aprender o que? Ultra Red Também Ah É de coisa Entendi Entendi, velho Entendi, entendi Nossa, mano Muito OP, cara Que legal Nossa, curti pra caramba, velho Juro Juro que eu vou testar aquele negócio depois Eu vou matar você, cara Matei Caraca, velho O Noctown é forte, hein, galera O Noctown tá forte, hein, velho Tô curtindo Tô curtindo o Noctown, mano Na moralzinha Que eu tô gostando dele, mano Eu tô curtindo os ataques dele, hein, velho Nossa senhora Tô curtindo pra caramba, velho Meu Deus do céu Mano, eu preciso daquela pedra Eu não sei aonde que acha aquele negócio Mas depois eu vou pesquisar certinho Aonde que acha, velho Quantos faltam? 192, galera Pra me encher a minha pedra dos hábitos, velho Nossa, boa Eita Que que é isso, tio? Que que você tá muito louco aí, tiozão, velho Sai dessa noia, tio Que level que você é, tiozão? Dá um XP aí Nossa, é level 15, mano Você nem saiu da fraude Nossa, o Zorork Eu mato aí Será que eu mato? Vamos ver Meu Deus Meu Deus, ele é muito forte Ele é muito forte Muito forte Vocês tem noção disso? Você tem noção que ele é muito forte? Muito forte Nossa, eu amei ele Eu amei ele Juro que eu amei ele Eu amei ele Nossa senhora Nossa, eu amei ele Nossa senhora, velho Juro por tudo Que eu amei esse Noctown, velho Nossa senhora Foi muito bom A gente tem encontrado ele, velho Vamos ver se a gente mata Esse Zanguzzi, mano Ou a gente morre pra ele Vamos ver aqui Que level que você é, tio 61, velho Vamos ver É, o Zanguzzi Hum, ele matou Nossa, ele tirou Quase tudo A vida inteira dele Tá ligado? Caraca Gostei, galera Bom Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui, galera Mano, a gente conseguiu pegar Um Noctown muito forte Gostei dele pra caramba Mesmo, galera Sério Eu acho que foi um dos pokémons Que eu mais fiquei feliz De ter pego Foi o nosso Noctown E provavelmente Ele vai ficar na nossa equipe Aí, galera Então comentem embaixo Se vocês querem Ou não Ele aqui na nossa equipe Beleza? Então eu conto com vocês, galerinha Aí embaixo Com o like favorito de vocês Que é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza? Hoje vamos ter mais alguns vídeos No canal Então fiquem super ligados Aqui no canal Beleza? Vamos servir de 3 e meia Vamos servir de 6 e meia Vamos servir de 9 horas da noite Então fiquem super ligados Aqui no canal E é isso aí, galerinha Bom Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Outro Noctown ali, mano Será que o meu mata esse? Será que o meu mata esse? Vamos ver se o meu mata É o que você é, cara 51 Vamos ver Nossa, o meu é maior, hein Vamos ver Nossa, olha a vida que eu tirei, mano Nossa, o meu Noctown é muito forte O meu Noctown é muito forte Não dá, não Bom, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like, favorito Comenta se tem achado E é nóis, galerinha Um beijo Um abraço E tchau